Olá amigos, sou o professor Domingos Cereja e é com grande satisfação que eu estou aqui para iniciar o nosso curso de RLM para carreiras fiscais. O nosso curso vai ser dividido em três partes. Na primeira vamos falar de lógica, depois iremos entrar na matemática básica e por fim todo o conhecimento de matemática financeira, que é um assunto que sempre cai em provas de carreiras fiscais. Bom, muita matéria? Até pode ser muita matéria, mas eu tenho certeza que no final do curso você vai ter o conhecimento suficiente para ir fazer uma prova tranquilo e confiante. Beleza, meus amigos? Bom, vamos começar na parte de lógica com estruturas lógicas. Seria a lógica proposicional. proposicional. A lógica proposicional é aquela parte onde a gente estuda as tabelas verdades, as negações, equivalências, argumentos, tautologia, aquela matéria que muitos falam que não é de Deus. Mas no final você vai ver que é uma matéria que é de Deus sim. Beleza? Bom, a base da lógica proposicional, como o próprio nome diz, é a proposição. Então, gente, nós temos que saber o que é uma proposição. Você sabe o que é uma proposição? Não? Então, ó, vem comigo. Gente, chama-se proposição toda oração declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, repara que são três situações também. Tem que ser oração, tem que ser declarativa e que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Bom, vamos começar com oração. Meus amigos, oração. Nós temos oração e frase. são situações distintas, né? Oração é toda a estrutura que possui verbo. Frase é o meio de nós transmitirmos uma mensagem. Meus amigos, não vou entrar no mérito de língua portuguesa, não. A definição correta não é essa. Não. Para a lógica, frase é quando eu passo uma mensagem e você consegue receber essa mensagem. Agora, toda oração é uma frase, mas nem toda frase vai ser uma oração. A oração tem que ter verbo e a frase necessariamente não precisa de ter verbo. Então, quando aquela frase tem verbo, ela é chamada de oração. Então, ó, fica esperto. Tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não é oração. Não sendo oração, não é matéria do nosso estudo. Beleza? Então, a primeira coisa tem que ter o quê? Verbo. Identifica. Tem verbo? Tem. Então, se tem verbo, é uma oração. Agora, o fato de ser uma oração implica que é uma proposição? Não. Para ser proposição, tem que ser oração, declarativa e que possa assumir um valor ou verdadeiro ou falso. Beleza? Então, vamos voltar lá. Temos, então, ó, oração. Oração é toda a estrutura formada com a presença obrigatória. Então, ó, obrigatória. Está aqui, ó. De um verbo. Ó, quando eu falo este quadro branco, a mensagem não foi transmitida? Quando eu falo este quadro branco, o que você vai imaginar? Um quadro branco. Agora, isso é uma oração? Não, gente. Cadê o verbo? Não tem verbo. Então, ó, isso não é oração. As frases que não possuem verbo são chamadas de frases nominais. Então, nesse caso aí, ó, é uma frase nominal, pois não tem verbo. Isso é matéria do nosso estudo? Não, não é matéria do nosso estudo. Porém, se eu chego agora e coloco, este quadro é branco. Gente, ó, este quadro é branco. Tem verbo? Tem. Eu não vou entrar nem no mérito ainda se isso aí é ou não uma proposição. Eu só quero saber se isso aí é uma oração. É, tem verbo. Então, é uma oração. Agora, basta ser uma oração? Não. Tem que ser uma oração declarativa. Meus amigos, olha, oração declarativa, como o próprio nome diz, declarativa, estou o quê? Estou declarando. Então, é toda frase que tem verbo, oração, que eu esteja declarando alguma coisa. Mas, Cereja, quais são as orações declarativas? Espera aí. É mais fácil nós estudarmos, nós conhecermos aquelas orações que não são declarativas, que são três situações também. Você tem que ficar esperto com aquilo que não é uma oração declarativa. Bom, o primeiro caso são aquelas orações interrogativas. Gente, interrogativa é o quê? Pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu estou declarando alguma coisa? Não. Eu estou questionando. Então, não é oração declarativa. É pergunta, não é oração declarativa. Não é oração declarativa, não é a proposição. A segunda é o caso das orações exclamativas. Exclamativa, gente, é quando eu estou passando uma sensação, um sentimento. Quando eu passo um sentimento, uma sensação, aquilo ali não é uma declaração. É algo íntimo. É uma sensação, é um desejo. Logo, não é uma declaração. E a terceira situação são as orações imperativas. Lembra? Imperativa vem de quê? Vem de império. Império é ordem. Então, quando você está dando uma ordem, você está determinando. Você está impondo a sua vontade. E quando você impõe a sua vontade, você não declara. Você determina. Você dá uma ordem. Beleza? Então, tem essas três situações. Pergunta, ordem, exclamativa. Se for qualquer uma dessas três, não será uma oração declarativa. Não sendo oração declarativa, não será proposição. Beleza? Então, vamos lá. Temos aí, não são orações declarativas. Primeiro caso, as interrogativas. Exemplo? Não, tem as imperativas e tem as exclamativas. O exemplo de interrogativa. Que oração? Gente, basta ter isso daqui, o sinal da pergunta, que não vai ser uma proposição. Segundo, vocês acreditam em fantasmas? É uma pergunta. Eu não estou declarando. Eu estou questionando. Não chegue atrasado. Estou declarando? Não. É uma ordem. Isso aí é imperativo. Faça logo esse trabalho. Exemplo de orações imperativas. Exclamativa. Que calor. Essa pêdice é muito gostosa. Então, nós temos os casos em que não serão orações declarativas. Meus amigos, basta ser oração declarativa? Não, não basta. Tem que ser oração declarativa e assumir valor ou verdadeiro ou falso. Então, ainda falta o último estágio. Então, nós temos aí, agora que analisar, na situação em que ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Meus amigos, tem um detalhe nessa situação. A proposição, ela já nasce com o seu valor lógico. Como assim, cereja? É, é parte intrínseca da proposição. Ela já nasce com o valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso. Isso independe do seu conhecimento. Você pode não ter conhecimento do assunto que ela não vai deixar de ser uma proposição. Como assim? Vamos lá. Se eu chego para você e falo. Luiz I foi o primeiro rei da França. Isso é uma proposição? Aí você para e analisa. Bom, cereja. Luiz I foi o primeiro rei da França. É oração. Tem verbo. É declarativa? Sim. Não é pergunta. Não é ordem. Não é exclamativa. Então, ó, isso aí é uma oração declarativa. Mas, cereja, eu não sei, eu não sei se o Luiz I foi o primeiro rei da França. Se eu não sei classificar, então não vai ser proposição. Certo ou errado? Errado, meus amigos. Sabe por quê? Porque o fato de você desconhecer o assunto não descaracteriza o fato da proposição existir ou não. Você não sabe, mas alguém sabe. Pensa assim. Se eu perguntar ao Google, ele vai me responder? Coloca lá. Primeiro rei da França. Se aparecer Luiz I, então essa proposição vai ser o quê? Verdadeira. Agora, se não foi Luiz I, se foi uma outra pessoa, Henrique, João, José, Antônio, Domingos, se for qualquer outra pessoa, não vai ser Luiz I. Logo, essa situação vai ter valor lógico que falso. Entenderam? Então, o fato de você ter ou não conhecimento não implica que ela não vai ser uma proposição. Ela já nasce com aquele valor. E outra coisa. Uma oração declarativa não tem que ser verdadeira sempre. Eu posso estar declarando algo para você, mas isso ser uma falsidade. Por exemplo, olha aqui, eu chego para você e falo, esta camisa que eu estou usando é vermelha. Gente, você vai olhar e fala assim, ou seja, essa camisa não é vermelha, essa camisa é azul. Mas eu estou declarando. Então, o fato de eu estar declarando tem que ser verdade? Não. Ela pode ser o quê? Falsidade. Por isso que a proposição pode ser ou verdadeira ou falsa. Beleza? Então, volta lá. Temos aqui um exemplo. Ele é professor de RLM. Meus amigos, isso aí é a proposição? Veja lá. É oração? É. Tem verbo. É declarativa? Sim. Não é pergunta. Não é interrogativa. Não é pergunta. Não é imperativa. E não é exclamativa. Agora, você sabe quem é ele? Não, gente. Eu não sei quem é ele. Se eu não sei quem é ele, você pode falar se isso aí é verdadeiro ou falso? Você nunca me viu na vida. E eu chego e falo assim, ele é professor de RLM. Primeira coisa que você vai falar, ele quem? Eu não sei quem é ele. Se eu não sei quem é ele, como é que eu vou falar se é ou não é? Então, gente, isso aí não é proposição. Por quê? Porque eu não consigo classificá-la como verdadeira ou falsa. Um outro exemplo. X mais 1 maior do que zero. É proposição? Ah, cereja. Isso aí eu sei. Isso aqui, quando eu colocava para o outro lado, ficava negativo. Então, o X é maior do que menos 1. Beleza. Está certo. Mas o que você está fazendo aqui é a condição para que isso seja o quê? Verdadeiro. Em algum momento, você disse qual é o valor de X? Não. Você só disse aí que o X tem que ser maior do que menos 1 para ser verdade. Olha, se, por exemplo, o X for 5, se o X for 5, essa proposição vai ser o quê? Vai ser verdadeira, pois 5 mais 1 é maior do que zero. Agora, se o X fosse menos 5, menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 é maior do que zero? Não. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser falso. Então, não tem como você classificar como verdadeiro ou falso. Coloca no Google lá. Vê se ele vai te responder. Não, ele não te responde. O que ele até pode responder é a condição para que ela seja verdadeira. Logo, X mais 1, maior do que zero, não é uma proposição. X mais Y é par. Gente, mesma coisa. Eu sei qual é o valor de X? Não. Eu sei qual é o valor de Y? Não. Como é que eu posso somar dois valores que eu não sei e garantir que é par? Bom, então também não tem como classificar como verdadeiro ou falso. Isso daí não é proposição. Show de bola? Vamos lá. Se eu chego agora e falo, eu estou mentindo. Meus amigos, eu, eu, euzinho, eu, cereja. Eu chego para você e falo, eu estou mentindo. Ou então, eu sou mentiroso. Eu só falo mentira. Isso aí é uma proposição? Pare e pensa. É uma oração? Sim. Eu sou mentiroso. Eu estou mentindo. Tem verbo. É oração. É declarativa? Pensa. É pergunta? Não. É ordem? Não. É exclamativa? Não. Tem como classificar como verdadeiro ou falso? Aí você pensa. Poxa, cereja. Se você mesmo está afirmando que é mentiroso, então isso aí é verdade. Aí você para e pensa. Bom, se for verdade, o que eu estou dizendo é verdade. Mas o que eu estou dizendo? Que eu só falo mentira. Que eu sou mentiroso. Mas, gente, se eu sou mentiroso, eu não falo verdade, eu só falo mentira. Então, não pode ser verdade. Aí você para e pensa. Ih, já começou a confundir minha cabeça. Então, é falso. Legal. Então, é falso. Mas, se é falso, o que eu falo não é verdade. Então, quando eu falo que eu sou mentiroso, não é verdade. Então, eu não sou mentiroso. Eu sou o quê? Eu sou verdadeiro. E se eu sou verdadeiro, não pode ser falso. Ih, cereja. Espera aí que eu já vou descer. Vou descer que eu já não estou entendendo mais nada. Galera, isso aí não é proposição. Por quê? Isso aí é chamado de paradoxo. O que seria um paradoxo? Paradoxo é aquilo que você não tem como classificar como verdadeiro ou falso. Se você atribui um valor verdadeiro, ela se torna falsa. Se você atribui um valor falso, ela se torna verdadeira. Beleza? Vem comigo. Olha lá. Isso aí, então, é um paradoxo. Um outro exemplo. Pinóquio afirma. Quem é Pinóquio? Você sabe que é aquele garoto que, quando falava mentira, o nariz crescia. Se o Pinóquio chega e fala o meu nariz vai crescer. Gente, isso aí é uma proposição? Ó, vamos lá. Isso aí pode ser verdade. Mas se for verdade, é porque o que ele está falando é verdade. E se ele fala a verdade, o nariz não cresce. Ah, cereja. Então, é falso. Então, se isso aí é falso, o que ele fala é mentira. E se ele fala mentira, poxa, isso aí não pode acontecer. Então, não está sendo verdade. Se ele está afirmando que o nariz vai crescer, então é porque aquilo ali vai ser verdadeiro. Logo, gente, isso tudo vai ser o quê? Paradoxo. E paradoxo pode ser classificado como verdadeiro ou falso? Não, não pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Logo, não será uma proposição. Beleza? Vamos lá. Gente, ó. Temos essa frase, né? Ele, que é uma oração, né? Ele é professor de RLM. Nós vimos que isso não é uma proposição, pois não tem como classificar como verdadeiro ou falso. Agora, se eu chego e faço essa pergunta, qual a profissão de João? Gente, qual a profissão de João é proposição? Não, ó. É pergunta. Isso aqui não é proposição. Aí eu chego e falo. Ele é professor de RLM. Gente, olha só. Não é a mesma frase que está aqui? Sim. Agora, isso daqui é proposição? Sim. Agora é proposição. Sabe por quê? Porque agora o ele, gente, eu já sei quem é. O ele já é determinado. Quem é o ele? É o João. Então, isso daqui, ó, faz parte desse contexto. Então, agora eu já sei quem é ele. Se viesse apenas ele a professor de RLM, não seria uma proposição, pois eu não sei quem é ele. Agora, eu já sei quem é ele. E ele vai ser quem? Vai ser João. Bom, x mais 1 maior do que zero não é a proposição. Mas se viesse agora que o x pertence ao conjunto N, o que é o conjunto N? Conjunto dos números naturais. O conjunto N são todos os inteiros a partir do zero. Gente, se o x vai ser qualquer um desses daqui, né, pertencente a esse conjunto, eu posso afirmar agora que x mais 1 é maior do que zero? Sim. Agora eu posso. Posso classificar isso daqui como o quê? Como verdadeiro. Olha, o menor valor que o x pode assumir seria zero. E se fosse zero, zero mais 1 vai me dar o quê? Vai me dar 1. E 1 é maior do que zero? Sim. Então, aqui tem como eu classificar como verdadeiro. Beleza? Ou falso, né? Mas tem que. Nesse caso, seria verdadeiro. No anterior, ele é professor de RLM. Ele sendo João, tem como você classificar. Por quê? Você já sabendo quem é João, você vai poder afirmar que é ou não um professor de RLM. Beleza? Então, nesse caso aqui também é proposição. No outro, x mais y é par. Não é proposição. Agora, se eu falo que o x é igual a 2m e o y é igual a 2m mais 1, sendo n e m pertencentes ao conjunto n, conjuntos naturais, então, gente, eu posso classificar como x mais y é par como uma proposição? Sim. Gente, quando eu tenho um número natural e eu dobro o número natural, né? 2n, isso aqui vai ser sempre o quê? Um número par. Quando eu pego um número natural, multiplico por 2 e somo mais 1, isso daqui vai ser o quê? Um número ímpar. E par mais ímpar vai dar sempre o quê? Impar. Ah, mas aqui tá par. Beleza? Mas eu posso classificar como verdadeiro ou falso? Posso, porque agora ele vai ser o quê? Vai ser falso. Beleza? Conseguir classificar. Meus amigos, olha, quando eu tenho uma proposição em que eu consigo classificá-la agora, antes não era, mas agora eu coloquei uma outra informação e com base nessa informação eu consigo classificá-la como proposição, essas frases são chamadas de sentenças abertas. O que que vem a ser uma sentença aberta? Pensa aberta, um pensamento tá aberto. É porque eu não fechei ainda uma linha de pensamento. Mas não é? Quando eu fecho uma linha de pensamento, eu posso, então, classificar como verdadeiro ou falso. Então, essas frases são chamadas de sentenças abertas. Beleza, gente? Então, sentença aberta são aquelas em que eu não podia, mas agora eu consigo classificá-la como uma proposição, pois eu coloquei uma outra informação para fechar a minha linha de pensamento. Show de bola? Vamos lá. Identifique o que é proposição. Vou dar aqui uns exemplos para a gente falar se é ou não uma proposição. Vá para casa. É proposição? Não, gente. Isso aqui é o quê? Imperativo. 5 menos 3. Bem, 5 menos 3 o quê? Não sei. Não tem verbo, não tem nada. Então, isso daqui também não é proposição. Existe vida no mar. Tem como você classificar isso daí? Sim, gente. Tem como você classificar como verdadeiro ou falso. Então, isso daqui é uma proposição. É oração, é declarativa e tem como você classificar. Não chegue atrasado. Gente, isso aqui é ordem. Imperativo. Não é. Você gosta de RLM? É oração, mas não é declarativa. É uma oração interrogativa. Não é proposição. Quero dormir. Olha só o sinal aqui. Então, isso aqui é o quê? Exclamativa. Não é proposição. X mais 5 é igual a 6. É proposição? Não, isso aqui é uma sentença aberta, pois eu não sei qual o valor de X. Beleza? Ele foi... Então, aqui, não sei. Ele foi o artilheiro da Copa de 2018. Ele quem? Não sei. Não é proposição. Só sei que nada sei. É proposição? Não. Isso aqui é um paradoxo. Se isso aqui for verdade que eu estou falando, é porque eu sei. Se isso aqui for falsidade, é porque isso daqui, então, vai ser o quê? É falso que eu estou falando que nada sei. Gente, veja só. Eu só sei que nada sei. Tem como classificar isso daí? Não. Fica um nó na minha cabeça, né? Então, isso daqui, ó, não é proposição. E o último caso. O Brasil fica na Europa. Galera, o Brasil fica na Europa? Não. Então, é proposição? É proposição. Só que de valor lógico que falso. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Vamos continuar. Existem alguns princípios da lógica proposicional. Princípios. São esses? Três. O primeiro é o princípio da identidade. Gente, o princípio da identidade vai falar o quê? Que uma proposição verdadeira é verdadeira. Uma proposição falsa é falsa. Ou seja, o que é verdadeiro será sempre verdadeiro. E o que é falso será sempre falso. Segundo princípio, o princípio da não contradição. Gente, ó. Não contradição. Então, ó. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Quando você fala, pô, isso aí é uma contradição. Isso aí que não pode acontecer. Pode acontecer de você ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não. Então, ela não poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o terceiro, que acho que é o mais usado, né? O mais importante, que é o princípio do terceiro excluído. Terceiro excluído. Então, não existe possibilidade de ter um terceiro caso. Então, ó. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Então, gente, só pode ser verdade ou falsidade. Não existe uma terceira hipótese. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Proposições simples. Gente, ó. Proposições simples. É quando eu tenho apenas uma única ideia. Um único... Vou botar aqui, ó. Quando eu tenho apenas uma única ideia. Um único sentido. Eu chego pra você e falo. Hoje está calor. Gente, é proposição? Sim. É uma oração, né? Hoje está, verbo, é uma oração. É declarativa. Não é ordem. Não é pergunta. Não é exclamativa. Tem como você atribuir um valor lógico? Sim. Verdade. Está calor. Falsidade. Não está calor. Mas, olha, gente. Quando eu falo hoje está calor, o que você pensa? Vamos lá. Você vai pensar em quê? No dia de hoje que está o quê? Que está calor, que está quente. Você vai pensar que vai ter que estudar raciocínio lógico? Não. Você vai pensar que tem que trabalhar? Não. Você vai pensar que vai assistir a um filme à noite? Não. Então, só tem uma única ideia. Hoje está calor. Você vai pensar nisso. Se eu chego e falo, João é engenheiro, o que você pensa? Você pensa numa pessoa chamada João, cuja profissão é o quê? Engenheiro. Gente, só existe uma única ideia. Só existe um único sentido. Então, essas proposições são chamadas de quê? Proposições simples ou então proposições atômicas. Vocês vão lembrar disso aí quando nós falarmos de proposições compostas. Nós temos as proposições simples ou atômicas. Gente, raramente, raramente vem falando de atômica. É mais para descargo de consciência. Ah, caiu, você não vai dar mole. A concorrência lá não sabe, não acerta. Você já sabe que proposição atômica é uma proposição simples. Lembra? Átomo. Depois você vai ver por que eu vou falar isso. Átomo é o quê? É uma partícula só. Essas proposições, geralmente, elas são nomeadas por P, Q, R, S. Geralmente, letras minúsculas. É o costume. Mas nada impede de eu chamar de A, B, C, D, X, Y, Z. Por quê? Porque você coloca lá uma proposição. João é alto. Legal, vou chamar essa proposição de P. Então, quando você for escrever essa proposição, novamente, ao invés de você escrever, você usa o quê? A simbologia. Então, nós vamos usar muito as simbologias. E cada proposição simples vai ter um nome, vai ter um símbolo. Seja ela P, seja ela Q, seja ela R. Porque a gente não vai ficar perdendo muito tempo escrevendo. A gente vai usar muito forma. A estrutura da forma. Beleza, gente? Então, vem comigo. Proposições simples. São proposições que possuem apenas uma única ideia. Também são conhecidas como proposições atômicas. Lembra que eu falei? Proposições atômicas. Geralmente, são nomeadas com as letras P, Q, R e S. Exemplo. Hoje é sábado. Se eu falo que hoje é sábado, só existe essa ideia. Você está pensando no dia de hoje, que é o quê? Que é sábado. Uma proposição. O Paraná está na região sul. Gente, vou chamar essa proposição de quê? Quando eu falo que o Paraná está na região sul, você vai pensar o quê? Só no Paraná, que está na região sul. Você vai pensar que o Amazonas está na região sul? Não. Você vai pensar que o Rio Grande do Norte está no sudeste? Não. Você só vai pensar o quê? No Paraná, estando na região sul. Uma outra proposição. Raquel é engenheira. Raquel é engenheira. É uma proposição simples. Só tem essa ideia. Beleza, gente? Bom, olha só. Eu, em nenhum momento, estou entrando no mérito da proposição ser verdadeira ou falsa. Eu só estou classificando com uma proposição simples. Agora, se ela vai ser verdadeira ou falsa, eu ainda não estou preocupado. Mas eu sei que tem como classificar. Se o Paraná realmente está na região sul, então aquilo ali vai ser o quê? Vai ser verdade. Se a Raquel realmente for engenheira, então aquilo ali vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Mas se ela não for engenheira, então vai ser falsa. Mas, meus amigos, nós estamos apenas classificando elas como simples. Só tem uma ideia só. Então, ela é simples. Beleza, meus amigos? Então, nesse bloco, nós estudamos o que é uma proposição, que é toda oração declarativa que vem assumir um valor ou verdadeiro ou falso. Nós conseguimos identificar o que é uma sentença aberta, aquela sentença que carece de uma informação para ser classificada como proposição, onde eu possa atribuir um valor verdadeiro ou falso. E também vimos paradoxo e também vimos os princípios e as proposições simples. Beleza, meus amigos? Vamos encerrar por aqui. Daqui a pouquinho tem mais. Eu te aguardo.